Aparecida Um abraço pra você em todo o Brasil, tá no ar o Mais Esportes pela Rede Aparecida Democrático e diferente Tudo bem André? Tudo bem, tudo bem Larissa Rodrigues? Tudo ótimo, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha a gente em todo o Brasil Mais Esportes no Ar, trazendo todas as informações E hoje o nosso programa tá recheado de gols Ontem tivemos vários campeonatos em disputa, né André? Isso, e tem título O Santos conquistou o seu segundo título da temporada E mantém a média de dois troféus conquistados por ano E o Flamengo, hein, quem diria, venceu o cavalo paraguaio Será que a gente já pode dizer assim? Venceu o Atlético Mineiro A gente vai falar também de Copa Sul-Americana Muitos assuntos no Mais Esportes de hoje, André É, ontem na Sul-Americana, o São Paulo ganhou o seu jogo E o Grêmio também E os dois jogaram fora de casa Vamos conversar falando então O São Paulo empatou, né? Mas foi com sabor de vitória Daqui a pouco eu vou explicar por quê Vamos começar falando então do Campeonato Brasileiro Ontem apenas um jogo Flamengo e Atlético Mineiro se reencontraram Aquela partida que deveria ter acontecido há dois meses atrás Acabou sendo adiada E eu acho que o Flamengo lucrou muito Quando esse jogo foi adiado, viu? O jogo mal tinha começado E era o Flamengo quem fazia pressão Aos 20 minutos, depois da cobrança de escanteio A bola sobrou para Wagner Love Que de bicicleta fez um golaço Flamengo 1 a 0 Esse até merece replay No segundo tempo, um jogo muito movimentado O Galo chegou ao empate Jô recebeu na área e girou Sem chance para Felipe Tudo igual, 1 a 1 Mas logo em seguida, cruzamento pela direita e Liedson de voleio virou para o Flamengo 2 a 1 Mais um gol bonito no jogo E o jogo continuou movimentado O zagueiro Hevers chegou a agredir o zagueiro Cáceres E foi expulso do jogo Sem tempo para mais nada, terminou assim Flamengo reabilitado, 2 Atlético Mineiro cada vez mais longe da ponta, 1 E aí André, o que aconteceu? Foi a mágoa do flamenguista que fez o Flamengo vencer esse jogo? Será? Eu acredito que foi o seguinte O apoio do torcedor O time estava empolgado depois da vitória em cima do Atlético Goianiense Fora de casa de virada 2 a 1 E fazia tempo que o Flamengo estava devendo um bom futebol para os seus torcedores Olha que virada, que golaço do Wagner Love Gol difícil E soma-se a isso tudo, o esquema implantado pelo técnico Dorival Júnior Ontem ele fez a diferença, além dos seus jogadores em campo Ele também fez a diferença na parte tática do jogo Com o Elton Silva na direita Com o Leonardo Moura deslocado pela esquerda Olha só a descida do Elton Silva Cruzamento na área E o Liedt Show fazendo o segundo gol Gol da vitória da equipe do Flamengo Duas partidas que o Liedt Show balança a rede, hein? Duas partidas seguidas, está voltando à grande fase Olha aí a expulsão do Heber Ele expulsou mais do que justa Ninguém reclamou O técnico Cuca do Atlético Mineiro Diz que a expulsão foi justa E é bom lembrar o seguinte Soma-se a isso tudo Tudo que aconteceu no jogo A postura do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro foi muito neigo Time que quer ser campeão Não pode atuar da maneira que atuou ontem contra o Flamengo Quem também não fez nada foi o Ronaldinho Gaúcho Deu 20 passes, 5 errados Durante 90 minutos, 15 passes Foi pouco, não foi não? Ele entrou em campo com a personalidade Reagindo bem às vaias Tranquilo Mas o futebol faltou Faltou o futebol então? Teve uns dois lances no início Colocou dois bons lançamentos para o Jô Mas depois ele foi anulado pela marcação E o Flamengo conseguiu envolver o Atlético Mineiro Em um todo Das arquibancadas ao campo de jogo E ali no banco de reservas com o técnico Dorival Jô E André, faz sentido os flamenguistas estarem realmente animados Como o nosso cinegrafista Sidney Veio trabalhar hoje com a camiseta do Flamengo Porque com essas duas vitórias O Flamengo pulou da décima sexta, aquela vitória anterior Para a décima posição, tinha esse jogo a menos Então foram seis posições A zona de rebaixamento já está ficando distante Deve terminar no meio da tabela E o Atlético Mineiro, amigo, agora ficou bem distante do Fluminense Então deve Vai chegar o título? Eu vejo o seguinte Nos últimos dez jogos o Fluminense só ganhou dois Nos últimos dez jogos Nos últimos dez jogos o Atlético Mineiro só ganhou dois E nos últimos dez o Fluminense ganhou seis Isso faz diferença no retrospecto recente O momento do Fluminense é melhor do que o Atlético Mineiro O Galo pode ser campeão brasileiro? Pode Ele pode reassumir aquele momento que ele estava Mas eu sinto o time um pouco inseguro Não tem um elenco tão forte quanto tem da equipe do Fluminense Hoje o Fluminense é o maior favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro E o Galo pode tomar cuidado até com a vice-liderança da competição Porque o Grêmio nos últimos dez jogos ganhou cinco Até o Grêmio está vivendo um melhor momento que o Galo O Galo desperdiçou muitos pontos Como por exemplo empatar com a Ponte Preta lá no Estádio Independência Jogo para ter matado, jogo para ter vencido No jogo passado empatou de zero a zero E lembra Guilherme, atacante do Galo Perdeu um gol cara a cara Com o goleiro logo no início da partida Com dez minutos na frente do Marcelo Groi Era o jogo para ter Era o lance para ter matado o jogo Que foi muito igual Que foi de muita marcação No último final de semana contra o Grêmio Ia ganhar de um concorrente direto Então A mudança do jogo pode ter feito diferença? Pode Mas o Galo teve oportunidades de continuar na liderança do campeonato André, depois da partida os técnicos, claro, comentaram o jogo O Cuca, gente, estava mal-humorado Já foi O jogo foi remarcado, foi hoje O Flamengo ganhou Eu não vou falar sobre a partida que teria que ter sido Ou se o Lietz não ia jogar Ou se o menino que cruzou não ia jogar Esse não é problema meu O Flamengo jogou, ganhou Pela meia hora que ele fez no primeiro tempo mereceu Porque teve uma atitude diferenciada da nossa Lutou por cada palmo do campo Se aplicou, ganhou as duas divididas Fez o gol E mereceu na primeira meia hora Faltando 10, 15 no primeiro tempo a gente equilibrou No segundo tempo tivemos a atitude que a gente tinha acostumado E batamos e estávamos melhor no jogo Até dar uma vacilada e tomar um, dois pelo lado direito Adivinhar a jogada e tomamos o gol Não, houve uma evolução É claro É claro que isso tem acontecido Eu acho que a equipe A equipe fez uma partida Muito, muito boa Acima de tudo com muita vibração Eu acho que isso nos faltava Nós tínhamos lampejos Nós tínhamos bons momentos Nós tínhamos De repente uma Primeira etapa muito boa Ou uma segunda etapa E o que nós vimos hoje é o contrário Foi uma equipe que jogou praticamente os 90 minutos dentro de uma boa condição Eu fico contente com a reação que nós tivemos Logicamente que é muito pouco ainda Nós temos que Para que passemos uma certeza ao nosso torcedor Temos que manter essa postura Eu acho que foi um bom início E a notícia ruim Foi torcedor com laser na cara do jogador Do Atlético Mineiro O Flamengo jogou tão bem Precisava daquilo ali Olha lá o cara de pau Olha só o que ele faz Esfarçadamente ele pega o lente Ele vai lá apontando para os jogadores Até que ele discote que tem alguém mesmo Lamentado E aí o Flamengo vai ser julgado por isso E o Flamengo pode ter prejuízos por causa disso É lógico que está escrito na lei No artigo 213 Do Código Brasileiro de Justiça Desportiva Se o clube tomar providência Por exemplo, identificar esse rapaz E autuá-lo Chamar a delegacia denunciado Isso aí vai provar que o clube tomou providências E está na lei Que ele pode ser absolvido diante dessa situação Aliás, é absolvido É praticamente automático Então o rapaz foi identificado Vale dizer que esse laser É tão prejudicial Pode até ser mais prejudicial Do que o cara jogar um rádio Jogar uma pedra Jogar alguma coisa Em alguém no estádio Isso aí pode causar uma lesão É crônica na visão A partir do momento que esse laser Atinge o olho de um jogador O olho até de um árbitro Por exemplo, o árbitro Do jogo do Goiás contra o Ceará Foi atingido pelo laser E na hora que ele viu o laser lá Ele já colocou na súmula E o Goiás perdeu o jogo de mando de campo Esse jogo estava sendo muito bizarro Pelo STJD Se o atro não colocou na súmula A procuradoria do STJD Vai denunciar o Flamengo E vai dar trabalho para o clube Para resolver essa situação Torcedor que é torcedor Não faz esse negócio Isso aí é vandalismo Esse rapaz aí Podia estar com a camisa do Flamengo Mas não é flamenguista Ele não pensou no seu clube Todo mundo sabe Que não pode laser Que não pode jogar objeto Que não pode fazer essas coisas Mas tem torcedor Entre aspas Que ainda insiste Em fazer a coisa errada E acaba prejudicando o seu time E a gente vai para o intervalo rapidinho Voltamos daqui a pouco Para mostrar para você O título do site Em qualquer situação Na alegria Na dor Maria está sempre conosco Maria Clamamos a voz Rogai a Deus por nós Cerimônia piedosa Calma Que ergue o coração Nos eleva E nos ajuda a rezar Desperte para esta beleza A partir do dia 3 Às 3 da tarde Reze com a gente Colorir Colorir Labirinto Dicas sobre uma alimentação saudável E também vai aprender a fazer um submarino na garrafa Receba a revista Devotos Mirins E seja você também um tijolinho de Nossa Senhora Aparecida Através do site Devotosmirins.com Ou pelo atendimento 0300-210-1212-10 Feliz construção para você Feliz construção para você Esse é o nosso compromisso Semarco E agora vou falar da mais nova e moderna academia de Goiânia A Sportfit No Parque Flamboyant Musculação, ergometria, jump, ginástica localizada, muay thai, ritmos Estacionamento próprio, vestiários, espaços amplos e climatizados Atendimento personalizado Nesse mês você não paga matrícula Plano executivo com 50% de desconto Academia Sportfit No Parque Flamboyant e Unidade Areião Eleições 2012 Debate Os oito candidatos à Prefeitura de Goiânia Discutem ao vivo os principais problemas da cidade E as propostas de governo Domingo, direto do Teatro Católica Às oito horas da noite Não perca Eleições 2012 Debate Apoio, fugição e realização PUC-TV De volta aqui no Mais Bote Só completando sobre o laser Geralmente eles vêm da China Eles são do Paraguai E é escrito ali em chinês Você sabe o que está escrito ali? Que aqueles lasers Eles podem estourar balões Acender fósforos Cortar isolantes E objetos de cor escura E ultrapassar 15 quilômetros O seu raio à noite Se estourar um balão Se acende um fósforo O que pode fazer com o olho Ou com a pele de uma pessoa? Então o torcedor Tem que ter essa consciência André, vamos falar agora do Santos? O time paulista entrou em campo ontem Venceu a Universidade do Chile E conquistou o título da Recopa O clima era de confiança antes do jogo Os jogadores pareciam tranquilos no vestiário Antes de entrar em campo Até o capitão Edu Dracena Que está machucado Apareceu por lá Para dar aquela força Como a gente sempre falou aqui No grupo aqui Esse grupo aqui Nunca deixou acontecer Fez acontecer Então mais uma vez A gente não pode deixar acontecer Cair do céu Achar que a gente está jogando em casa A gente vai ganhar de qualquer forma A gente tem que lutar Para ganhar esse título Esse título aqui é nosso O craque Neymar Como sempre Chamou a responsabilidade para si Acho que ninguém vai lembrar Se a gente jogou bem Se a gente jogou mal Hoje Porque é uma final de campeonato Então a gente tem que jogar Para vencer E para muitos Não pode ser importante Mas para a gente é E dentro de campo Claro, ele não escondeu do jogo Aos 27 do primeiro tempo Neymar recebeu de Léo Tabelou com o André Na entrada da área E fez 1 a 0 para o time Santista Aos 15 minutos do segundo tempo Felipe Anderson cobrou a falta E o zagueiro Bruno Rodrigo Estava lá para completar de cabeça O gol do título 2 a 0 Santos Para a alegria das 22 mil pessoas Que lotaram o Pacaembu Com resultado O Santos é campeão 2012 da Recopa E dá-lhe festa Só lembrando que o Neymar também perdeu um pênalti Mais um pênalti contra a Universidade do Chile Mas o que vale é o título, né André? O que vale é que conquistou o título Mais um título do Santos Foi um título conquistado até relativamente de uma forma fácil Esquema de jogo simples Neymar fazendo a diferença Time marcando direitinho Time saindo para o ataque com segurança E soube envolver durante praticamente todo o tempo Maior posse de bola Acerto nos passes Então título mais do que merecido para o Santos O Peixe comemora esse título Depois de ter conquistado o Paulista Desse ano vem o segundo tropéu da temporada Mais um título para a Galeria do Santos E dessa geração de Neymar Que é uma geração extremamente vitoriosa Se não vai dar no Campeonato Brasileiro Pelo menos vai ter esse consolo aí no ano Do título da Recopa Que é um título importante É um título internacional conquistado pela equipe do Santos Lembrando que é um título que é disputado Entre o campeão da Libertadores do ano passado Contra o campeão da Copa Sul-Americana do ano passado Então a Recopa é brasileira A Recopa é do Santos Só trazendo a notícia de hoje Paulo Henrique Ganso não vai receber a medalha Pela conquista da Recopa Sul-Americana O Meia atuou na primeira partida da decisão Quando o jogo foi lá no Chile Depois foi para o São Paulo O presidente e diretoria já disse que não tem medalha para o Ganso É Não é mais do Santos, né? Não é mais jogador do Santos Não faria sentido mandar uma medalha para o cara que joga Manda para o Sedex, é isso? Santos, toma para você a medalha do Santos Dá essa medalha para o Zé Maria Marinho Vamos então agora ouvir o que os jogadores, o técnico Muricy O que eles falaram depois de mais esse título Parabéns, rapaziada E amanhã é meu aniversário Então eu tinha presente melhor, né? Eu tinha que dizer esse presente aí Rapaziada, então Muito feliz em voltar aqui no Santos E como sempre, comemoramos o título Valeu! É mais um, eu estou aqui Faz dois anos que eu estou aqui Esse é o quarto título Então realmente Um trabalho muito bem feito Sofremos muito Porque o time mudou demais Perdeu muitos jogadores Mas mais uma vez O Santos campeão Isso é o que importa Pirata, graças a Deus Ó Está bem campeão para você Papai te ama Mor, te amo Valeu! Primeiro título meu Jogando No final Um sentimento maravilhoso Espero que O futebol de hoje continue E o jogador que Que jogou hoje Felipe Santos É isso aí Era dia de festa, né André? Falaram muita coisa Tudo, mas vale lembrar Que a Libertadores do ano que vem Não deve chegar não, viu Santos? Está bem distante Do campeonato brasileiro É isso aí Deixa eu mandar um abraço Para o João Antônio Silveiro Lá em Catalão E aproveito também Para mandar um abraço Para o Eduardo Ranieri Ele mandou inclusive Uma foto da comemoração Do pessoal Dos torcedores do Crack de Catalão Está lá o Eduardo Ranieri Ele é o primeiro aí De azul Está o pessoal da Rádio Cultura M570 Da cidade de Catalão E vários amigos E torcedores Do Crack de Catalão Goiás Que conquistou O acesso Da quarta divisão Da série D Para a terceira divisão A série IEC Do campeonato brasileiro Nesse final de semana Começa O Crack Começa a definir A sua participação Na final da competição E o segundo jogo Que seria no sábado Da semana que vem Passou para a sexta Um pedido do policiamento Local Porque o policiamento Vai estar dedicado Às eleições Na cidade de Catalão E aí eles disseram Que não teria o contingente Suficiente Para atender esse jogo No sábado Então o primeiro jogo Contra o Mojimirim Nesse domingo Lá em Mojimirim Interior de São Paulo E o segundo jogo Na sexta-feira Da semana que vem No estádio Genevino da Fosseca Em Catalão Fase semifinal Para decidir Quem vai para a final Para enfrentar O vencedor Do confronto Entre o Sampaio Correia E o Baraunas Primeiro jogo Lá em Mossoró No Rio Grande Do Norte E o segundo jogo Lá em São Luís No Maranhão A gente vai para o intervalo Rapidinho Daqui a pouco Estamos de volta Para mostrar os gols Na sul-americana Um mundo em duas rodas Você vê no Supermotos Norma Leite te leva Para uma aventura a bordo Das máquinas mais envenenadas Os principais encontros E passeios de motoclubes Entrevistas com personagens inusitados O dia a dia De quem usa moto Campeonatos E muita adrenalina Supermotos Toda quinta Dez e meia da noite Aqui na PUC TV Goiás Do dia 12 Rezo com Nossa Senhora Se eu estou passando Se eu estou passando por algum problema Peço a mãe E o filho atende Na minha casa Há um lugar especial Para a capelinha Ali rezo todos os dias Pois sei que Nossa Senhora Escuta Sabe quando você recebe Um presente Que fica sem palavras Foi assim que eu fiquei Quando recebi a capelinha Em breve Um presente abençoado Chegará Campanha dos devotos Graça e luz Em sua vida Alô galera Que está ligado aqui na PUC TV Eu sou o Zé Henrique E eu sou o Gabriel E nós estaremos aqui domingo Com ele O Daí Terra Nosso grande amigo A gente vai estar contando Tudinho aqui Mais um pouquinho Esse aí Diretamente de Goiânia É E a gente vai contar histórias Casos né E muita música Nessa vai rolar Muita moda boa E viola caipira Ok Programa O Daí Terra Oferecimento Aquarela doces e festas Distribuidora de malhas Fabian Tex Trator tem a solução em peças Para o seu trator Fujison Aqui começa o seu show Tendas e companhia Cobrindo as melhores cabeças GSI Iluminação Painéis de LED E projetos 3D Estilos interiores Seu estilo começa aqui Você é nosso convocado Para participar do maior evento Do poder judiciário Juízes, advogados, conciliadores E a sociedade Vão se reunir para realizar O maior número possível De acordos E de apertos de mão Participe Quem conseguia Sempre sai ganhando De agora em um novo da hora É isso mesmo Um programa super interativo Para quem está de olho no futuro Ronaldo Félix Talitão Landrade E Daniela Rios Apresentam matérias Sobre moda Tecnologia E comportamento Toda sexta Dez da noite Programa da hora Você não perde por esperar Na Rede Aparecida De volta aqui no Mais Esportes Mandando o meu abraço Um abraço para o meu amigo Renner Em Goiânia Assistindo o nosso programa Muito obrigado Renner Pelo carinho da audiência Um abraço também aqui Tem o Eduardo Ele mandou uma lista O Eduardo Amorim Boa tarde André Isaac Tudo na Santa Paz Tudo Eduardo Manda um abraço para mim Estou ligadíssimo Um abraço também Para o pessoal Do grupo Meu Coração é Vermelho Torcedores do Vila Nova Tânia Mara O Lucas Honório A Su Santos A Larissa Silva A Monique Gonzaga O Euler E o Michel Silva Muito obrigado E ele manda Um beijo para você Viu Larissa O Eduardo Amorim Está ligado Está dizendo aqui Fiquem com Deus Amém Eduardo Então beijo para você também Eduardo Vamos falar agora de Copa Sul-Americana Ontem dois times brasileiros Entraram em campo Vamos conferir Em Loja No Equador O São Paulo encarou A LDU de lá 36 do primeiro tempo E Oswaldo E Oswaldo mandou a bola para a área Que acabou desviando no zagueirão 1 a 0 para o São Paulo Também no primeiro tempo Larrea fez essa pintura de gol Para empatar a partida Sem mais gols no segundo tempo Terminou assim LDU de Loja 1 São Paulo também 1 Também no Equador O Grêmio encarou o Barcelona de lá O único gol no jogo Aos 44 do primeiro tempo Elano cobrou a falta E o Erle de cabeça Fez o gol da vitória Do time brasileiro Fim de jogo Barcelona do Equador 0 Grêmio 1 André, tudo bem? Uma vitória Magra do Grêmio 1 a 0 São Paulo só empatou Mas os dois jogos Fora de casa Vamos começar pelo Grêmio? O que você quer comentar? Vamos começar pelo Grêmio O Grêmio foi eficiente Ele soube se dosar durante a partida Conseguiu essa vitória Importante Não se desgastou tanto no jogo Pensando na volta no Campeonato Brasileiro No final de semana Foi uma partida muito mais tranquila Do que foi a do São Paulo O São Paulo teve muitas dificuldades no jogo Jogou muito mal Talvez sentindo a altitude Sentindo o desgaste da viagem O São Paulo praticamente andou em campo ontem Jogou 10% do que sabia E empatou Com 3 atacantes E chegou assim pouquíssimas vezes ao gol Foi E jogou 10% do que sabe Apenas 10% E empatou Para você ver o tanto que essa LDU de Loja Essa LDU que está sendo a zebra A surpresa dessa Copa Sul-Americana É ruim Então no jogo de volta O São Paulo vai se classificar com facilidade Poderia ter vencido o jogo ontem Se tivesse jogado um pouquinho mais Mas pelo fato de ter jogado tão pouco O empate acabou sendo um baita resultado Andréia, eu soube que o Grêmio, claro Comemorou a vitória E além disso Comemorou o tropeço do Atlético Mineiro Porque eles não deixaram ninguém escapar aí É, ontem conquistou 3 pontos Conquistou uma vitória na Sul-Americana Tomaram 6 pontos Mais ou menos isso Mas o Grêmio teve a oportunidade De encostar no Atlético Mineiro No último jogo E acabou empatando em 0x0 No confronto direto com o Galo No último final de semana E agora está na hora, gente Pronto, falei do André Mudem o conceito Sobre o presidente Juvenal Juvencio Do São Paulo O que diziam O que dizem até hoje É que ele gosta mais de vender jogadores Que ele pensa mais no dinheiro Do que nos resultados Mas olhem esses números No ano, o São Paulo Foi o time que mais investiu Em contratações no futebol brasileiro Aliás, não é só no ano não Se você olhar É em todos os tempos Nesse ano O São Paulo investiu 45 milhões em contratações Gastou 17 milhões e 300 mil reais Na contratação do Ganso O resto ficou com os empresários Que detêm o passe do jogador Gastou 9 milhões para ter os Jadson 7 milhões no Cortez 4 milhões no Osvaldo 3 milhões e meio no Rafael Toloi E 4 milhões e 200 mil Em outras contratações Como o Fabrício A renovação do Paulo Miranda Do Edson Silva Do Paulo Assussão Do Maicon E também do Douglas Então, 45 milhões de investimento Na temporada E tem mais O São Paulo não para por aí Estão falando Na contratação do Robinho Que está na equipe do Milan Que poderia ser negociado Juntamente com o Casimiro Que poderia ir para o futebol italiano E em troca O São Paulo Na compensação do negócio Pegaria dinheiro E ainda o Robinho Que seria um excelente negócio E para fechar Sobre o Juvenal Juvencio O pessoal fala que ele só gosta de vender Ele recusou esse ano Uma proposta De 38 milhões De dólares No jogador Lucas E ele continua No São Paulo Se preparem O Tricolor Voltará a ser competitivo Nas próximas temporadas Com esse time Que eles estão montando Pronto, falei André, o Mais O Esporte de hoje Fica por aqui E a gente vai encerrar o programa Com imagens do título do Santos Merece, né? Parabéns, parabéns Parabéns Larissa Você que é Santista Parabéns ao Peixe Ganhou a Recopa É lógico que não é uma Libertadores Como o Corinthians conquistou Mas parabéns ao Santos Até amanhã, gente Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano